Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos direto ao ponto. Lula e o PT fazem de tudo para barrar a CPMI dos supostos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. De acordo com uma denúncia do deputado Zé Truvão, ele e outros deputados de primeiro mandato teriam sido chantageados pelo governo do PT. O presidente propôs que retirassem assinaturas da CPMI e com isso receberiam recursos para emendas parlamentares no valor de R$ 3 bilhões. Na Câmara, o deputado Zeca Dirceu está empenhado pessoalmente em evitar que a CPMI seja efetivada. No Palácio do Planalto, Lula conversou com o ministro dos Cavalos, Juscelino Filho, e aceitou suas explicações para uso indevido de avião da FAB e de áreas do governo a fim de participar de um leilão de cavalos. O presidente afirmou para ele, no entanto, que sua permanência está condicionada ao apoio do Partido União Brasil para evitar a CPMI. É realmente difícil de entender o porquê de Lula e seus sectários atuarem contra a comissão parlamentar. A CPMI poderia nos ajudar a esclarecer muitas coisas, a entender muitas coisas, inclusive a verdadeira responsabilidade pelos eventos lamentáveis daquela oportunidade. Cabe lembrar que Lula colocou sigilo sobre imagens do caos em Brasília que teria sido patrocinado por bolsonaristas segundo o atual governo e que estariam pregando um golpe, embora ali não tivesse ninguém armado e não se dá golpe sem armas. E o governador Zema, de Minas Gerais, está sendo processado pelo PT, especificamente pelo deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Ele disse, numa entrevista à revista Veja, que as autoridades do suposto governo Lula obtiveram ganhos políticos com os atos de 8 de janeiro. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E tem mais. No Dia da Mulher, polêmica na Câmara Federal. Tudo por conta do discurso de Nicolas Ferreira. O deputado do PL Mineiro enalteceu, segundo ele, a verdadeira mulher brasileira e criticou aqueles homens que querem ser mulheres, entre aspas. A deputada Tabata Amaral, do PSB, encabeça uma lista de parlamentares que pedem a caçação de Nicolas por sua fala. PSB, PT, PSOL pedem que o parlamentar mineiro seja caçado por, segundo eles, ter cometido crime. E, para finalizar, os ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber visitaram presídios em Brasília nesta quarta-feira. Eles foram ver de perto as condições em que se encontram os presos do 8 de janeiro, inclusive mulheres. Há denúncias de violação dos direitos humanos e abuso de autoridade nestas prisões. Mas a grande maioria faz silêncio e ninguém do governo quer a CPMI. Parece muito estranho. Verifique sua inscrição e compartilhe esse vídeo.